Ele é e sempre será considerado o melhor amigo do homem, mas se bem treinado pode se tornar uma verdadeira arma e um cão de guarda brutal. É o que veremos hoje, os cães mais assustadores do mundo. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Para aqueles que acham que a única raça de cão que mais assusta é o pitbull, então está na hora de rever seus conceitos. Existem diversas raças de cães que se treinados de forma inadequada, se tornam mais agressivos e assustadores se comparadas a outras raças. Rottweiler É uma raça de cão robusto e musculoso. Se maltratado ou mal treinado, essa raça se torna agressiva e bastante assustadora por conta do seu tamanho. Pitbull Nos últimos anos, a mídia tem alimentado essa fama de agressividade do pitbull, porém, como seu antecessor, o Rottweiler, se bem tratado, é bastante dócil com os humanos. Para quem não sabe, o pitbull foi criado para rinhas de cães. Pastor Alemão Essa raça ficou muito famosa em filmes policiais e é muito utilizado pela segurança pública. O pastor Alemão pode chegar a incríveis 45 quilos, olha isso, e é bastante assustador quando nervoso. Doberman Sem dúvidas, é considerado pela maioria o melhor cão de guarda. Grande, ágil, está sempre alerta, inteligente, leal com seus donos e quando está nervoso, é assustador. Família, é um cão diferenciado na aparência, comentem aí. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Dogo Argentino É outra raça criado para combate em rinhas e para caça. O Dogo Argentino até lembra um pouquinho o pitbull, porém maior. E uma curiosidade sobre ele é que na sua maioria são indivíduos da cor branca, quando puro, é claro. Mas existem alguns com manchas pretas pelo corpo. Quando furioso, é de dar medo e é extremamente agressivo. Cane Curso É uma raça de cão oriunda do sul da Itália. É grande, assustador e assim como o Dogo Argentino, é muito utilizado na caça a javalis. E olha que para caçar javali tem que ser um cachorro de respeito, comentem aí. American Bully É uma raça americana bem parecida com os pitbulls, porém mais gordinho, digamos assim. Visto que o pitbull é bem mais musculoso, mas não menos assustador. Agora família, essa raça que eu coloquei na lista, foi uma raça de cão para combate, chamado Cão Lutador de Córdoba. Também oriundo da Argentina, mas não podia faltar, pois segundo relatos, era um cão assustador e feroz quando nervoso. Sem falar que era extremamente agressivo e sangrento. Deve ser por isso que resolveram extinguir essa raça. Fila Brasileiro O nosso representante é um cão gigante com um bocão enorme, muito utilizado como cão de guarda. Aliás, quem nunca foi numa fazenda, roça, enfim, em alguma zona rural e não se deparou com essa fera? Comentem aí. Pessoal, faltaram diversas raças para falar. Por isso só foquei nos cães que em tese são mais assustadores quando nervosos. É importante lembrar que o cão é o espelho do seu dono. Se bem tratados e treinados, serão animais de estimação. Agora, se maltratados ou mal treinados, se tornarão um perigo para a sociedade. Família, então é isso. Voadora no like, compartilhem e comentem o vídeo. Deus abençoe o rolê. Valeu, é nóis e fui.